Live on TV, ao vivo na TV Look back, olhe agora Look around, olhe em volta 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 Come back, vire pra trás Look for a chair Ou escolhe a cadeira Procure a cadeira Aleluia! Aleluia! Jesus! 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 Totalmente cego Totalmente cego O que você está fazendo aí As pessoas estão adorando o avivamento aqui Ele pegou a cadeira E ele veio e olhou para o pleno Ed Os olhos cegos abrirem